Os juizforanos estão apreensivos. Muitos não sabem se existem ou não barragens no município. Juiz de fora não tem barragem, eu acredito que não tem barragem de fora. Me parece que tem uma barragem em igrejinha, mas eu também não conheço, não sei como é que funciona, nem nada. Eu não sei, entendeu? Mas eu acho que tem uma sim, mas não tenho certeza também. Incertezas que trazem insegurança à população. A gente fica sempre apreensivo, porque a força da natureza é incontrolável. A gente não tem como, a gente tem como prevenir. Depois que acontece, fazer o que? Juiz de fora tem barragens, sim, e são oito ao todo. Três de usinas hidrelétricas, outras três de abastecimento e duas de resíduos industriais, como conto vereador e presidente da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, Zé Márcio Garotinho, do PV. A gente tem barragens de abastecimento de água, que é a represa João Penido, a represa de Chapéu Duvos e a represa de São Pedro. Para abastecimento, temos o barramento de água para geração de energia, a usina de picada em Torriões e os barramentos da Semig, de Marmelos e outros. Temos a barragem de rejeito, que é na Nexta. São duas, a barragem dos peixes e a barragem de pedra. E temos também barragens de lazer, parque de proteção, tipo Parque da Laginha, tipo o lago, o barramento na Universidade Federal. Em 2016, após a tragédia de Mariana, as barragens de Juiz de Fora viraram pauta de discussão e estudo para os vereadores da cidade. Com o desastre ocorrido em Brumadinho, o assunto volta a ser debatido no Legislativo. Retomamos essa discussão aqui na Câmara Municipal e, a partir de terça-feira, estaremos, junto com a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro, visitando a indústria Nexta, lá verificando as duas barragens de rejeito e, na quarta-feira, visitando a barragem de João Penido, que é uma barragem de terra e que acumula, reserva um grande volume de água. São barragens que estão amontantes, estão acima de localidades. Em caso de ocorrência de um desastre, de um rompimento, o dano é incalculável, então há que se ter um monitoramento. Para o vereador, a possibilidade de um rompimento em Juiz de Fora não deve ser descartado. O que minimiza o risco de um rompimento é a manutenção, a vistoria e a fiscalização. Em breve, uma audiência pública para discutir o assunto será agendada. Após a catástrofe de Brumadinho, nós ficamos muito preocupados, o que tem na nossa cidade de Juiz de Fora é de barragens. Nós temos barragens de água, onde faz o abastecimento de toda a cidade de Juiz de Fora, leva água para a casa do cidadão, mas o que tem nos preocupado bastante, sim, são as barragens de rejeitos, próximo à igrejinha, ligadas à empresa Votorantim. Então a gente vai fazer essa audiência pública, onde dá o direito do cidadão participar. Ele vai estar ali, pode indagar, dirimir todas as suas dúvidas. Técnicos que queiram vir participar, há uma inscrição. Então a audiência pública tem por esse objetivo, conversar sobre o contraditório, trazermos aqui algumas soluções, dar ciência à população, porque realmente isso nos preocupa bastante. Música Música Obrigado.